Eu quero te, garoto Eu quero te, garoto Pra chamar sua atenção Curte sua foto Que bundão grandão Tá causando ibope Toda gostosa Ainda sem photoshop Toda maldosa Ela só joga no golpe Noite claro, eu com essa mulher Cheiro de sexo E ficaram as mansões e rolé Dentro de um jato Comissária de destino leste Vens do meu lado Tentando pensar em algo que presta Olhando esse rabo Hipnotizado Acho que eu fui feito pra combinar contigo Andei revendo o conceito De um coração bandido Não sei se é seu jeito Não sei se é seu sorriso Um crime perfeito E eu sou refém disso Mas eu vou viver As conexões Antes de eu dar nome Pro sentimento Se não for pra ser Serve de lições Pra eu não se entregar Antes de certo tempo Quero te ver garoto Quero te ver sem roupa Sabe que a vida é louca Que o nosso tempo é cura Pra tu não beijar minha boca Pra eu não beijar a sua Dormir antes de mais perto do céu Noitinho claro Eu quero essa mulher Cheiro de sexo Grificar as mansões e rolé Dentro de um jato Comissária de destino leste Vens do meu lado Tentando pensar em algo que presta Olhando esse rabo Hipnotizado Acho que eu fui feito pra combinar contigo Andei revendo o conceito De um coração bandido Não sei se é seu jeito Não sei se é seu sorriso Um crime perfeito E eu sou refém disso Eu quero te ver de garoto Quero te ver de garoto Mas eu vou viver As conexões Antes de eu dar nome Pro sentimento Se não for pra sempre Serve de lições Pra eu não se entregar Antes de certos tempos